Fala pessoal aqui quem fala é onde você está no npm play e se liga só galera com mais um vídeo aqui de last day então bora lá né conferindo aí a senha do bunker alpha do dia 10 de agosto então bora lá galera nessa chitinha vamos nessa aqui com martelão aqui ó vamos nessa que o bagulho é doido filhote bora lá então galera a senha de hoje é o seguinte 23266 galera bora lá que o bagulho é doido filhote beleza galera ontem que não teve esse vídeo tá mas hoje vai ter sim o vídeo da senha beleza então nessa delicinha galera essa é a senha de hoje beleza então não se esqueça de se inscrever no canal deixar um like se possível favoritar o vídeo qualquer dúvida ou sugestão deixa aí nos comentários em então nos vemos na próxima galera valeu e falou